Representantes de diversas entidades e autoridades do município foram convidados para o evento na sede do Cicobi em Humoarama. Momento de despedida e agradecimentos por parte do antigo presidente João Barreto e de apresentação de propostas por quem agora assume o compromisso de representar o CDU, o Conselho de Desenvolvimento de Humoarama. Valsir Simão, que apostou na cidade e tem o trabalho reconhecido como empresário, fala sobre um novo desafio na trajetória profissional. 2024 vai ser o maior desafio, vamos dizer assim, quase de Humoarama. Temos o Masterplan 2050 e precisamos do envolvimento da cidade, da sociedade e de todo o executivo e legislativo e a associação comercial e todas as entidades de classe. Se nós tivermos uma união num CDU apolítico que possa unir a população, eu acredito que o Humoarama vai andar muito rápido. Vai ser um diferencial em nossa região e nós precisamos da união e a população em si. Guilherme Turcato integra a nova diretoria do CDU como vice-presidente e o advogado e presidente da OAB Subseção de Humoarama, Cristian Rodrigo Pelacani, é o novo secretário. A nova diretoria assume a responsabilidade de dar continuidade aos projetos em andamento e promover o desenvolvimento sustentável de Humoarama nos próximos dois anos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.